Quando nasci Por isso vivo, sempre alegre e satisfeito A voz que sai deste peito é presente do Criador Por toda parte eu já estou consagrado Por isso muito obrigado ao meu querido bobão Porque enquanto vocês cantarem comigo Este trovador amigo não terá decepção Graças a Deus minha estrela está brilhando Pra meus fãs vou desejando saúde e felicidade Estou colhendo vitórias no meu presente Porque junto dessa gente plantei amor e bondade No meu passado enfrentei tantos espinhos Mas com amor e carinho abracei a profissão Doces momentos dos meus dias coroídos Me deixo mais aplaudido pela grande multidão O meu sucesso cada vez fica mais novo Sou artista deste povo que é tão hospitaleiro Que traz consigo o verde da esperança Na memória a lembrança deste amigo companheiro De coração peço ao Pai onipotente Que ilumine esta gente com a luz do infinito Esta mensagem dedico de coração Mandando pra cada irmão Um abraço do barrerito